E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriela Mastos. Eu sou o Gabriel Tanque. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Galo Quadrado. Se você é novo por aqui, já sabe, desce aqui, desce aqui, se inscreve, é só um botãozinho. E deixa o seu like. Nós vamos falar da série 13 Reasons Why ou 13 Reasons Why ou os 13 Porquês. É, você não fala 13 Reasons, você fala 13. Então você escolhe qual você prefere. Uma série da Netflix produzida pela Selena Gomez. Sim, é cantora. Tem também trilha sonora com músicas dela. É legal. E sobre o que fala a série, Gabriela? 13 Reasons Why, os 13 Porquês, conta a história de Hannah Baker, né, uma adaptação de livro pra Netflix. E Hannah Baker cometeu suicídio cerca de uma semana. Ela deixou 7 fitas com 13 lados. Nesses 13 lados, contendo os 13 motivos dela ter cometido suicídio. E quem recebe essas fitas é a protagonista Clay Jensen. Ela deixa claramente nas fitas. E aí, é Hannah. Hannah Baker. Ela começa a ficar desesperada. Tipo, porque o que eu fiz pra ela, que era minha colega, que a marcou tanto e que ela se matou. O que eu tenho culpa nisso? E aí, desenrola a história. E agora, vamos. Vale a pena assistir? E o porquê precisamos de falar de 13 Reasons Why? A série é muito boa. Pode assistir tranquilo. Gente, muito. Entendi, viu? Muito. Foca aqui, puxa pra cá. Muito boa. Fazia muito tempo que eu não assistia uma série que me prendia tanto, que me deixava com tanta vontade de saber o que ia acontecer na outra. Sabia o que o Clay tinha aprontado, até chegando na fita dele, pra poder ver o que tinha acontecido. Ela é, ao mesmo tempo, é uma série muito estranha. Porque ela é muito boa, mas ao mesmo tempo ela é muito pesada. Porque ela trata de assuntos muito pesados. De vários temas muito importantes. Que por isso que a gente tem que falar da série, né? Tipo, aí todo mundo fica assim, ah, será que é uma série de adolescente? A gente tá acostumado, né, com outra série. São assuntos que precisam ser discutidos e que estão todos lá na série. E, gente, vocês precisam assistir. Eu acho que nunca tinha sido discutidas essas coisas. Foi delicado. Numa série só. E de uma maneira cuidadosa. Sem colocar estereótipos, sem nada. De cara limpa. Acho que a razão de todo mundo estar assistindo é porque rola aquela identificação. Você vê bullying, você vê assédio. A gente vê muito falando atualmente sobre estupro. Abuso sexual. Abuso. Vários temas que estão aí na sociedade. Drogas. Que você já... Se você não passou por isso, espero que não tenha passado, você conhece pessoas que já foram afetadas por algum desses temas. Aí todo mundo tá tentando entender se, ah, acho que pelo menos eu tentei fazer isso. Não sei quem assistiu. Esperando que você não tenha sido o porquê na vida de alguém. Um dos motivos de magoar alguém. E acho que é por isso que todo mundo tá assistindo. É a identificação. Todos os personagens, não só aquele clichê de seriado americano com um adolescente. E um... Os atores, gente. É, fala isso agora. O que é a interpretação daqueles atores? Eles estão muito bons. Nós todos nunca sabemos porquê você fez o que você fez. Mas eu posso fazer você entender como se sentiu. Você não sabe a história toda. O que é mais que eu preciso saber? Você é só como o resto deles. Mas eu não. Todos são tão bonitos até que eles te levam a matar. E mais ou menos, a verdade vai sair. Demais. São atores que você vai ver com muito filme e muita série. Porque eu acho que a pessoa vai cair matando em cima daqueles atores. O alimento é incrível. O cuidado que cada um deles tem e passa para o personagem a profundidade. É demais. É uma série que mexeu muito comigo. Eu acho que me mudou. Sim. Eu acho que eu vou ficar mais atenta. E não sei o porquê na vida de alguém. Então pessoal, a gente não quer dar nenhum spoiler. Porque assim, eu assisti a série. E ainda bem que eu não recebi nenhum spoiler. Então a minha experiência foi muito melhor do que se eu soubesse do que iria acontecer nas fitas. Ou alguma coisa do tipo. Então se você conhece alguém que já assistiu. Não pergunte para ele as coisas. Assista e descubra sozinho. Acho que fica de adendo aí. Porque uma notícia que está rolando nas redes sociais. É que o CVV aumentou em 100% suas ligações. Pessoas pedindo ajuda. Procurando ajuda é porque assistiram a série. E se identificaram. E pediram ajuda. Que é o Centro de Valorização de Vida. E é muito importante. Se você de repente se identificar com algumas coisas aqui. Que você encontra no livro. Que você encontra na série. É muito importante procurar ajuda. E eu acho que essa é a mensagem do filme. Sempre procure vencer. Sempre procure lutar. Tem pessoas. Pode parar de aparecer. Mas se tem pessoas boas no mundo. Vale a pena lutar. E é muito importante. Porque parece também que ficaram uns pedaços soltos. Mas acho que é para uma segunda temporada. E eu espero uma segunda temporada. Isso é verdade. Tem vários trechos. Várias peças ali faltando para deixar uma segunda temporada. Então eu tenho praticamente certeza. Porque como estourou a série. Rolou bastante. Então com certeza vai ter uma segunda temporada. Eu espero. Só por favor. Estraga. É tão boa a primeira temporada. Então não foi um vídeo de muita curiosidade. A gente queria mais falar. É o porquê. Precisamos falar sobre 30 reasons why. Porque precisamos mesmo. São temas importantes. São coisas que a gente tem que discutir. Que se propague a mensagem. É. Tem gente falando assim. Ai eu não vou assistir. Porque. Ai 13 porquês. É só um motivinho bobo. Não gente. É pesado assim. É pesado. É uma sensação de. Eu quero assistir. Mas eu sei que vai piorar daqui para frente. Mas você acaba assistindo. Porque vocês apegam muito nos personagens. Isso que era para finalizar. Vocês viram né. Então é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado muito do vídeo. A gente gosta bastante de falar de aplicações aqui para o canal. Então se tiver sugestões para próximos vídeos. Deixem nos comentários. É muito importante a sua opinião. Como sempre. Se você é novo aqui no canal. Se inscreve. Vamos chegar nos 200 inscritos. Vamos. É só um botãozinho. Aperta ali. E deixa o seu joinha. É só um tapinha no dedão. Compartilha se gostou. Joga lá no grupo da família. No Facebook. Qualquer lugar. Compartilha. É isso aí. Então. Se você gostou. Valeu. Um beijo. Falou. E tchau.